Suponha que você está no seminário. E você recebe a notícia de que eu vou morrer. Não, não diga isso. Ou que eu me mato de saudade se você não vier logo. Se sua mãe não quiser que você venha, diga-me. Você vem? Esse filme não é uma tradução, não é uma versão, não é uma adaptação do livro, do Dom Casmão. É uma leitura, vamos dizer assim, uma sugestão da estrutura de como é que aquele romance se organiza. E isso vem justamente a propósito do título. É Capitu e o Capítulo. Ainda nos anos 80, eu estava preparando uma adaptação que acabei fazendo no Memórias Póstumas Brascunas. e eu era muito amigo do poeta Haroldo de Campos. Conversando com ele, ele falou assim, que o problema do meu casmo é que o mais importante do que se a Capitu traiu ou se a Capitu não traiu, importante não era a Capitu, era o capítulo. Quando ele falou isso para mim, isso me soou como uma poesia concreta, assim, estrangeante, né? Capitu, capítulo. O livro do Machado Assis tem cerca de 148 capítulos e 150 páginas. Eu devo ter filmado e me aproveitado como trama de talvez uns quatro, cinco capítulos. Mas foi apenas uma sugestão do que o cinema poderia fazer com a literatura de tal força como a do Machado Assis tem. No Rio de Janeiro, há nomes tupis tão eloquentes para traduzir a forma, o encanto dos lugares que ficamos pasmos quando lhe sabemos da significação. Eu tenho um dos maiores personagens da literatura brasileira que foi escrito numa prosa especial da literatura brasileira. Por isso que ela é aquela minha personagem. Então você precisa de um ator que tenha condições de saber fazer, que perceba o que possa fazer, que tenha experiência na representação. Cada um desses atores foram eles que fizeram aquilo ali. Eles inventaram aqueles personagens. O Ladiria, a Mariana, o Saulo. O Paulo e o Saulo. O Mariana. Amém.